O programa Estação Saúde já está no ar, hoje nós vamos saber um pouco mais sobre as doenças infecciosas e como atua o profissional especialista na área. Em especial, nos últimos anos, o infectologista esteve em evidência, principalmente devido à demanda no tratamento contra a gripe A. Neste ano, o Ministério da Saúde registrou 257 mortes de pacientes com vírus influenza H1N1 em todo o país, entre janeiro e final de julho. Nesse contexto, Santa Catarina liderou no número de mortes no país e até no mundo. 73 pessoas morreram no estado, vítimas dessa gripe. Eu recebo aqui no estúdio a doutora Mônica Antero, ela que é infectologista e esclarece as nossas dúvidas sobre o assunto. Ainda no programa de hoje, tem dicas de saúde com o doutor Mário Caporal e outras informações importantes para a sua saúde. Continue com a gente, o programa só está começando. Doutora Mônica, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Vou falar um pouquinho, inicialmente, doutora, eu já dei uma prévia do que o infectologista atua, mas acho que é importante você destacar que, no caso, o profissional infectologista tem sido muito requisitado, principalmente, como eu já disse, pelas doenças infecciosas, principalmente pela gripe A. Mas, em especial, como é que tem sido o teu trabalho e em que área o infectologista tem atuado? Então, o infectologista atua em, a gente fala em doenças no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças infecto-contagiosas. Então, o infectologista serve para, seja em doenças hospitalares, infecções hospitalares, ou mesmo doenças que a gente fala endêmicas na população, ou mesmo doenças que não são endêmicas, mas que necessitam de acompanhamento para o controle da infecção. Então, o infectologista, geralmente, é uma especialidade, hoje em dia, que está muito em voga, por causa das infecções do H1N1. Mas é uma especialidade que existe ao longo dos anos, então, faz o diagnóstico de várias doenças, sejam hepatites, tuberculose, HIV. Mas, assim, agora, por causa do H1N1, se tornou mais em evidência, porque é uma doença que causou um alarde mundial, por causa da pandemia de 2009. Eu acho importante também destacar que é uma especialidade que trabalha, doutora, com todas as demais especialidades, né? Como é que é esse trabalho em conjunto de vocês, médicos? Então, na verdade, o infectologista precisa não só dos outros médicos especialistas também, porque precisa, às vezes, do acompanhamento de um hepatologista, no caso de uma hepatite, ou doenças que comprometem o seu imunológico, de outros médicos também que ajudam nessa atuação, né? E não só de médicos também, sim, nutricionistas, para adiantar no suporte nutricional, fonoaudiologistas, fisioterapeutas também, para adiantar na parte fisioterápica, de reabilitação. Então, na verdade, é uma equipe multidisciplinar, seja no ambiente hospitalar ou fora do hospitalar. E é um termo que tem se falado bastante, né? Esse trabalho em conjunto aí de várias áreas médicas e também da área de enfermagem, enfim, como você bem falou, da nutrição. Você falou de hepatite, mas uma área importante que o infectologista atua é na questão do vírus H1N1, que a gente já vai falar, mas também do vírus HIV, né? Como é que é esse trabalho, em especial, contra a AIDS, que tem crescido muito, né? Então, a AIDS é uma doença que, sim, está cada vez mais fazendo diagnóstico. Santa Catarina é um estado que tem bastante casos e cada dia mais a gente diagnostica, né? Na verdade, o papel do infectologista é orientar mais também na prevenção, só que, claro, que depois que o paciente tem o vírus, aí, então, no tratamento. Que essa é uma exclusividade do infectologista fazer o tratamento do HIV, né? A hepatite até tem algumas outras especialidades, tipo o hepatologista, que atua em conjunto, na verdade, ou mesmo pode oferecer o tratamento. Mas o HIV em si é só o infectologista que faz o tratamento. Doutora, em especial aqui na nossa região, tem algumas doenças chamadas doenças tropicais, infecciosas, né? A atuação do infectologista se torna tão quão importante, né? Que doenças são essas e de que forma vocês, profissionais, têm atuado nesse tratamento também? Então, na verdade, assim, a gente tem algumas doenças que a gente fala que são endêmicas. Endêmicas é que é, na verdade, de um local específico. Ela acontece com maior frequência, a gente diz, né? As doenças tropicais, elas são importantes no Brasil, mas nem tanto em Santa Catarina e no sul do país, né? Essas doenças tropicais que a gente fala que são mais importantes, seriam mais no norte e nordeste do país. Que é a leishmaniose, malária, a dengue, que são doenças mais frequentes no norte do país, que são chamadas doenças tropicais. A gente aqui, talvez como uma doença endêmica que tenha no país inteiro, seria a tuberculose. Então, a gente poderia tratar mais a tuberculose aqui no sul do país também. Mas essas doenças tropicais são mais norte e nordeste do país. Aqui no Brasil, a gente tem casos, aqui no Santa Catarina, desculpa, a gente tem casos, mas são de pessoas que foram para aquela região e voltaram para cá. Que é uma especialidade que hoje em dia até está começando muito no país, que a gente chama de medicina dos viajantes. Que é quando as pessoas transitam de um estado para outro, então, às vezes, trazem a doença de lá para cá. Certo. Tem faltado, na tua avaliação, um pouco mais de prevenção das pessoas? A gente sabe que existem várias doenças e várias especialidades que tratam. Mas no teu caso, enquanto infectologista, que já recebe o paciente, provavelmente com a doença já, na tua orientação e na conversa com o paciente, tem faltado essa prevenção inicial, doutora? Eu acho que sim. Por mais que a gente fale que tem que usar camisinha, por exemplo, a doença de infecto-contorgiosos, ou que tem que lavar a mão, no caso, essas doenças de H1N1, as coisas ainda, a gente sabe que ainda as pessoas não levam tanto em consideração e por isso que as doenças vão aumentando cada vez mais, né? É aquela velha história que acha que eu nunca vou pegar. É bem nesse caso mesmo. Doutora, antes de encerrar esse bloco, a gente tem algum tempinho ainda, vamos começar falando da gripe da H1N1, né? Como é que tem sido esse teu trabalho? E a gente sabe que Santa Catarina foi realmente atingida pela doença. como é que você recebeu toda essa demanda, né, de pacientes que Santa Catarina, né, enfrentou aí, né, com relação à gripe A? Então, na verdade, nesses períodos que a gente fala de junho, julho e agosto, são os períodos que mais tem a doença. Então, a gente vê que ocorreu um grande mesmo aumento do número de pessoas com a gripe, que, na verdade, a gente não sabe dizer se foi todos H1N1 ou não, porque, né, é todo mundo que corre o exame, né, mas a gente sabe que foi um tipo de vírus, influenza. Mas o papel meu, assim, na verdade, foi bastante na orientação do paciente. Então, eu faço pronto-socorro também e atuo como infectologista em alguns lugares e a gente viu que a demanda aumentou muito nesse período. Então, pelas pessoas preocupadas mesmo, se tinham H1N1, se não tinham. Então, eu senti mais, na minha especialidade, realmente um aumento da demanda das pessoas no pronto-socorro, ou mesmo procurando um infectologista, para esclarecer sobre se ele tinha indicação de tomar o remédio ou não, de como que era a vacina, se tinha indicação de fazer a vacina. Então, aumentou muito a demanda nesse período mesmo. Tá certo. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre a questão da gripe A propriamente. Bom, a gente faz um intervalo, continue com a gente. No próximo bloco, eu continuo conversando com a doutora Mônica Antero, infectologista, que é a nossa convidada do Estação Saúde de hoje. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho